Gente, imagine vocês se fossem vizinhos do campo de concentração de Auschwitz, de Dachau, de Bergen-Belsen e outros campos de concentração que existiram na Alemanha nazista. Mas vou te falar de um campo de, quase campo de concentração que existiu no Brasil. Isso mesmo, um manicômio que existiu na cidade de Barbacena, né? Vou contar casos horripilantes aqui sobre esse hospício, tá bom? Mas antes deixa eu me identificar, sou eu, Marcos, professor de História. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva, ative o sininho, como aqui todo o processo, que você está sabendo muito bem. Então se você se inscrever nesse canal, você vai ficar sabendo de muita coisa curiosa, muita coisa interessante que você não aprende em sala de aula. Então, pode vasculhar aí à vontade, tá bom? Mas primeiro assista o vídeo, né? Vou contar uma coisa desse caso triste, desse manicômio que existiu no Brasil. Existiu na cidade de Barbacena, né? Você já ouviu a expressão, trem de doido? Vou explicar porque tem essa expressão aqui em Minas, tá bom? Então, os internados eram geralmente homossexuais, alcoólatras, mendigos, negros, índios, esses tipos de pessoas. Eles eram levados para lá, né? E eram constantemente torturados, mortos, estuprados dentro desse lugar. É um lugar terrivelmente triste, é muito parecido realmente com o campo de concentração. É tão parecido que, para eles chegarem lá, era de trem, igual os judeus no holocausto, né? Eles chegavam de trem. E então se usou a expressão, trem de doido, né? Então, a gente tem essas coisas aqui, tem essa história desse manicômio, né? Então, tempos depois foi lançado um livro sobre esse manicômio de Barbacena. E aqui em Minas a gente tem uma espécie de brincadeira. Quando a pessoa está meio maluca, a gente fala assim, vou te levar para Barbacena, hein? Eu ouvia isso muito quando eu era criança. Então, esse manicômio vivia superlotado, né? Com capacidade muito acima do permitido. Havia tráfico de corpos, cara. As pessoas morriam e levavam para as faculdades de medicina, né? E houve mais de 60 mil mortos. Para você ter uma ideia do que foi este, digamos, a mini campo de concentração dentro do Brasil. É um período triste e terrível da nossa história, né? Que durante muito tempo foi apagado. E essas coisas vêm surgindo no tempo que agora a gente está pensando sobre. Deve existir ou não o manicômio, né? Acho que foi proibido. Essas coisas. Então, é importante para que a gente possa refletir sobre o manicômio que existiu na cidade de Barbacena. Então, ok, gente? Então, é isso aí. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. E o seu joinha. Valeu. Tchau. Tchau.